Vamos falar de oportunidade agora, gente? Olha só, uma notícia maravilhosa. Já tá valendo, já tá no ar o site do Vale Gás, onde a pessoa vai poder consultar se tem o direito a receber esse benefício. É um site que você vai acessar a partir de hoje e vai saber por lá se já tem, quais são, o que você tem direito, como é que vai poder ter acesso. Nesse site também, o beneficiário terá informação do local onde vai receber o Vale Gás e o ponto onde será feita essa recarga. E aí, para conversar um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse benefício, que, claro, vai alcançar muitas pessoas que precisam, eu vou voltar a receber o secretário Márcio Anais, esteve com a gente aqui, ele está secretário de Desenvolvimento Social e tá voltando. Eu pedi para ele voltar com novidade e ele já voltou. Muito boa tarde, secretário. Boa tarde, Kate. Realmente, são mais de 115 mil beneficiários. 115 mil famílias que vão, a partir da próxima semana, receber o gás em casa. A gente sabe que o valor do gás hoje está um absurdo. Tem muitos municípios que passam de R$100,00. Então, vão ser até três recargas, né? Então, a gente já começou hoje. Como você disse, o site já está no ar. Já pode entrar lá no site www.valigás.sedes.ma.gov.br. E lá você vai ter todas as informações. Lá vai ser, inclusive, possível verificar se você é beneficiário ou não. É, eu já ia lhe perguntar isso. Para quem está em casa, calma, viu? Você ficou afoito aí. Assim como a gente aqui, que adora uma informação positiva. O site já está valendo, já está no ar. A gente vai repetir, inclusive, eu vou pedir para a nossa produção colocar ali na tela, embaixo, para ficar fixado. Mas o beneficiário, a pessoa que se inscreveu, isso já aconteceu antes, né, secretário? Ele se inscreveu e agora pode ter acesso por meio do site para saber se está tudo bem, se está tudo certo para receber. Na verdade, não houve inscrição por quê? Nós usamos o cadastro único. A gente usou o nosso CAD único, que é o cadastro que pega todos os benefícios sociais. É o cadastro do Bolsa Família. Então, todo mundo que está no Bolsa Família e que tem renda própria zero, está lá dentro hoje selecionado. Não foi sorteio, foi apenas tirar do cadastro único as pessoas que mais precisam. Sobre o cadastro, tem muita gente que tem dúvida exatamente nisso. Não é inscrição, mas, por exemplo, alguém que tem um problema no seu cadastro, né? E a gente sabe que existem algumas famílias que, infelizmente, têm aquele problema e, de alguma forma, têm possibilitado o seu benefício. Essas pessoas que não estão acessando, aí eu vou entrar agora e vou acessar. E, de repente, não encontro por lá. É porque, com certeza, tem algum problema no cadastro. Ou o cadastro já está vencido, porque o cadastro tem que ser atualizado a cada dois anos. Pode ser um desses motivos. Pode ser também porque a renda dele não era renda zero, ou seja, ele tinha outra renda própria, fora os benefícios sociais que ele recebe, ou então algum outro motivo. Ou era família unilateral. O que é família unilateral? É quando a pessoa é sozinha, ela não tem família. Existe um costume, em algumas especificidades, algumas pessoas, que tem uma família, quando o filho faz 18 anos, ele continua na família. Mas eles, para ganhar mais um benefício, desmembram e criam um novo cadastro para aquela pessoa que fez 18 anos. Meu Deus! E aí, só que isso nós já expurgamos, já tiramos. Porque, senão, uma casa ia ganhar dois botijões de gás e outra ia ficar sem. E não é justo. Não é justo. Então, todo mundo que é unilateral também foi eliminado deste processo de seleção. Muito bem. Então, esse é o critério, tá? Tem que estar cadastrado. E aí, você vai lá e vai acessar no site, a partir de hoje, para então saber como é que vai poder ter acesso a esse benefício. O senhor falou ainda há pouco que são três recargas, né? Qual é o tempo para cada uma delas? Bom, nós vamos começar agora, dia 19, próxima quarta-feira, em todos os municípios do Maranhão. Vai ter algumas pequenas exceções em função que os municípios estão de lockdown, outros por alguma outra logística de problema. Mas, em quase todos eles, nós vamos já fazer o lançamento e a entrega do cupom. Com esse cupom, a pessoa pega o botijão vazio, vai até uma distribuidora e recebe o cheio. Daqui a 45, 50 dias, nós vamos fazer a segunda recarga e, posteriormente, a terceira, que vai atingir aí ao todo quase cinco meses. Muito bem. Vamos só reiterar o site, secretário, para quem está em casa? www.valegas.sedes.ma.gov.br Muito bem. Então, já começa na próxima semana, já a entrega desse cupom. Dia 19, quarta-feira, nós vamos estar em todos os municípios do Maranhão. Na segunda, saem as caravanas, são 27 caravanas, 27 rotas, entregando o material para os municípios, que vão ser parceiros. Nós, na segunda-feira, fizemos uma parceria com a FAMEN e, aí, agora, todos os municípios já foram qualificados, já foi feito treinamento online com as equipes da assistência técnica do município para estar nos ajudando, a equipe das sedes, a fazer essa entrega. Tem municípios que são poucos, tem municípios que são muitos beneficiados. E, aí, a gente está escolhendo sempre uma escola, porque escolas são várias salas de aula para não dar aglomeração. Dá letra A, letra E numa sala, dá letra F, dá letra seguinte, para a gente, aí, realmente, não ter aglomeração. E tem municípios que vão ser várias. Exemplo é São Luís. Aqui são 15 mil beneficiários em São Luís. Então, aqui, nós estamos montando uma logística grande, são mais de 20 escolas que vão estar disponíveis. E a pessoa, quando colocar, vai saber a informação de onde vai retirar esse benefício. O site, hoje, já está disponível quem é beneficiário e quem não é. Lembrando a você, quando for consultar, tem que ter o número do seu NIS. Você vai consultar pelo NIS, que é o Número de Inscrição Social, que é o seu cadastro lá no... Então, tem que ter o número do NIS. Vai também saber quais são os pontos de recarga. A Nacional Gás nos informou, que é a parceira desse programa, aonde tem recarga em todos os municípios. Quais são os pontos de recarga. Infelizmente, ainda não está disponível, mas até sábado vai estar, o local que a pessoa vai receber o ticket. Como a gente está fechando com a Secretaria de Educação do Estado e dos municípios, os pontos onde vai ser a distribuição, até sábado, hoje a gente fecha, amanhã fechamos, e colocaremos até sábado no site o local da pessoa receber o ticket. Exatamente para que a gente faça filas pequenas. A gente não quer colocar mais de 50, 100 pessoas numa fila. Exatamente para não haver a aglomeração. O senhor falava agora há pouco, num total aí, de pelo menos 110 mil... Mais de 115 mil famílias. Ou seja, porque são as famílias que são beneficiadas. Imagina, a gente olha e diz, nossa, um vale gás, né? Um gás que é extremamente importante para que você faça as primeiras necessidades dentro de casa. O senhor esteve aqui com a gente há um pouquinho mais de uma semana, comentando sobre um outro benefício, que é o do almoço, do jantar, no preço de R$ 1,00. Agora, veja você, estou falando só de uma pasta, né? Que é do desenvolvimento social. Veja como alcança essas famílias. E eu costumo dizer que o Maranhão, como é muito grande, às vezes a gente tem uma visão de região metropolitana, e aí esquece um pouquinho de pensar nessa necessidade de quem está longe, distante, né? E o jantar de R$ 1,00, que é apenas R$ 1,00, já passou de 300 mil jantares servidos aqui no Maranhão. Para mostrar o alcance, a importância que tem. Quantas pessoas puderam se alimentar com esse jantar de apenas R$ 1,00. E movimenta toda uma cadeia, porque esse almoço, tudo que é feito ali, passa também pela agricultura. Uma parte é comprada a agricultura familiar. Com certeza ajuda também o nosso pequeno produtor, o agricultor familiar. E como você falou, são 55 restaurantes, espalhados em todas as regiões do Maranhão. Que bacana. Eu fico muito feliz de recebê-lo aqui mais uma vez, trazendo essa informação desse Vale Gás, que já começa a partir de hoje, então, em funcionamento o site. E por meio dessa ferramenta, você tem todas as informações. De casa, na palma da mão, pode usar o celular para fazer isso. Não vai ter que se deslocar para canto nenhum. E aí vai ter esse benefício por três recargas. Olha que bacana. E a grande importância da gente já estar divulgando, que é só na quarta que vai receber, é para quem não é beneficiário não ir perder tempo na fila, não ir aglomerar. É exatamente a gente fazer com que as pessoas só vai receber quem realmente tem o direito, né? A gente quer evitar a aglomeração no dia. Se nós temos uma escola em que vai ter 100 beneficiários que vão receber lá, não adianta em mil. Claro. Só os 100 que estão lá. E é por isso da importância de vocês, dos meios de comunicação, ajudar a divulgar essas informações. Nós vamos ter até sábado também, além do site, um aplicativo, que a pessoa baixa o aplicativo no celular. Mas é muito simples. Já está rodando nos grupos de WhatsApp. Coloca na tela aí para a gente reforçar. Você só clica no grupo de WhatsApp e já vai aparecer também a informação, aonde você entra no site para poder cadastrar. Olha, está aqui na tela, eu queria que colocasse, olha, valigais.sedes.ma.gov.br. Daqui a pouco a gente vai destacar aí na tela para você. Queria te agradecer mais uma vez, secretário de Desenvolvimento Social Marcionais, que mais uma vez traz para a gente estas informações importantes. Obrigado, Tate. A gente agradece a vocês a oportunidade de colocar para a nossa população tudo o que está sendo feito. Muito bem. Já fica aberto aqui o espaço para que o senhor retorne com a gente. Com certeza. O senhor retorne com o senhor retorne com a gente. E aí